Se essas paredes falassem, se cortassem cada vez que me vi de joelhos na escuridão Com medo de levantar e ficar na penumbra, meus olhos de espelho, dizendo que não Não pode ser verdade, mas é tanta maldade, jogar a pogueira no meu coração Busque que não ter força pra calar essas bocas e afastar os dedos de minha direção As asfagas não me deixam voar, eu não me lembro de pedir pra você ficar E arrancar carne de meu peito Com peço ódio e gritar pra eu me excluir de teu mundo Já não sei mais, há quanto tempo não vejo só com meus próprios olhos Já não sei mais, se é por medo ou sim Esqueci como olhar pra fora a porta Fria Me deixou sem ar E ninguém me ouve bater Brasil me ajuda E eu não quero mais viver Com medo ou vergonha Com medo ou vergonha De respirar De existir Ou beijar teus lábios Se essas paredes falassem, se cortassem cada vez que sonhei em viver em outro lugar Onde Marte ama Marte, e Vênus pode passear De mãos dadas com pênus, sensível Como o vento comparte, que lhe deixe a verdade Como o ventre tem só pra ter você, vai voltar, voltar Será que estou errado? Por que não estará ao seu lado? E da vida, e da vida, e da vida, e da vida Não fala mais na vida em chave Feme, sem culpa porque Não há nada que você possa fazer Agora que tem Na dor a te ensina me segue a luz do sol E nada mais vai voltar a ser Como em dias que não passam, diziam nada Se eu caminhar, você sabe Como já voltar pra casa Antes do dia amanhecer Se o peito carregar Pra longe o teu olhar E tocar o céu ser Tão maior que perceber Que as novas de algodão Tem marcar de minhas mãos Mesmo assim te guardarei Porque agora tanto vai ser Me leve as estrelas sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar e vai Porque já não penso em acordar Me leve as estrelas sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar e vai Porque já não penso em acordar Não fala mais na vida em chave Feme, sem culpa porque Não há nada que se possa fazer Agora que tem Na dor a te ensina me segue a luz do sol E nada mais vai voltar a ser Como em dias que Meus pais não diziam nada Se eu caminhar, você sabe Como via voltar pra casa Antes do dia amanhecer Filha dessa estrela Sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar e vai Porque já não penso em acordar Filha dessa estrela Sem pensar Que amanhã tudo pode mudar Me deixa sonhar e vai Porque já não penso em acordar Me deixa sonhar e vai Por favor me deixe em paz, não quero pensar em mais nada Me leva daqui, pra algum outro lugar, onde ninguém vai me falar Como devo mudar no mundo, como devo me comportar E das coisas que devo pensar Eu só quero um sorriso, quero sair e namorar Essa noite já não posso mais ficar e ouvir você falar Compreende ele trabalhar, sobre coisas que eu não vou mudar Quem sabe outro dia, hoje estou indo embora Não tenho hora pra voltar Não importa o que eu sinto, não faz sentido Pra você, essa noite vou ver o mar Sentir as ondas de meus pés, sentir que meus dias Valem muito mais que ficar e ouvir você falar Sobre dinheiro e trabalhar, sobre coisas que eu não vou mudar Quem sabe outro dia, hoje estou indo embora Não tenho hora pra voltar Vou pensar na tão difícil, porque tem importância Mas como que os outros vão pensar Ninguém vai devolver sua vida, ninguém vai devolver sua vida Quando perceber, que deixou tudo pra trás Não tenho medo de você falar, sobre dinheiro e trabalhar Sobre coisas que eu não vou mudar Quem sabe outro dia, hoje estou indo embora Não tenho hora pra voltar Não tenho hora pra voltar Caminha em frente, protege o morrinho E seguindo as memórias Com gosto de câncer e lágrimas Quem me dera puder ser de me levar Não tem hora pra voltar E nada existe aqui Além da doença, pra me encarar A grande união se desfez, mas não me tente outra vez Queimar acreditando que nada iria ferir em si Olhos cansados de sangrar, por todas as vezes que esmalar E milagres E milagres tornaram meu frio e veneno pra rato E quando segue rumo ao sol Mas não pode confiar em suas atas E enquanto os porões das fábricas Mas não se suam E as maquinas Fumaça cinza, apaga o sol Queimar, eu vou fora agora E câncer noى burra E depois de mIntento Para amanhã Pega em sua camisa No sonho Fuma e garacem Que não há mais abrigo Pra visitar o favor Queimar tecnologia EABRIO Queimar calidad Câncer no Miller As maquinas Vem a paus Sente VIP Então amanhã Vamos acordar E nosso leito não vai estar tão sujo e frio A grande união se desmai Mas eu me deixei outra vez Queimara acreditando que nada ia ver e eu tinha Olhos cansados de tocar por tantas vezes que estourar E milagres cortar o meu frio e perigo pra rastos Se ser feliz ainda me fosse objeto de paz Por que não, querida? Por que não? Vem, já fez sentido um dia Proclamar planos e promessas Pra não comprometer o enquanto E não sei, não sei como prevencher Fazer o sem fim destes pagaços Eu não sei, não sei como comecei A tirar lírios aos anjos Talvez precise bem mais Que um sorriso incapaz De me prender a tensão Mas foi tão bonito estarmos Sentados aqui, sem dizer nada Esperando o calor Tô com a cor E não sei, não sei como prevencher Fazer o sem fim destes pagaços Eu não sei, não sei como comecei A tirar lírios aos anjos